Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Eu tô olhando aqui como tua palma tá bonita, né rapaz? É o olho botando o olho, né? É, eu fui fazer um teste aqui, coisa que eu toda a vida fui contra. Mas divido mão de obra, eu fiz um teste aqui pra ver se dava certo. Mas já tá mostrando resultado em poucos dias, né? Tá mais ou menos no mês que eu coloquei. E aí tu colocou o que, Hugo? Rapaz, contra a minha vontade, botei a herbicida pra ver. Sei que vai ter muito julgamento aqui, mas... Eu achava até que o mato não ia virar matéria agente. Como já tava alta aqui, era muito retirando, ó. Tava matéria seca aqui também, né? É. Mais um teste aqui pra ver. Ô, Hugo, eu posso dar uma opinião? É. Se o cara, ó, aqui... Quem mostra as coisas, tá sujeito a escutar qualquer coisa. Ó, você botou em cima do mato, matou só o mato. A palma já tá vendo a coisa diferente, né? Olha a palma como tá. E o 38 já vem. Quem reclamar isso aqui, só pode reclamar o que não comer tomate, o que não comer fruta. Porque os caras dão um banho... Não é só fruta não. É feijão, é liga tudo. Dizem que o veneno mais forte que tem, o gau dá tomate e nós comemos direto. Aí quem não comer tomate, aí pode se dar uma opinião, mas... Não, a opinião a gente vai escutar. Sai, ó, e quem expôs a vida, ele tá sujeito a qualquer coisa. No momento que você expôs sua vida pra o pessoal, ele tá sujeito a qualquer coisa na vida. É. E a gente tem que aguentar e... Mas quem é melhor é, porque sabe por quê? Eu era muito contra, a verdade é que eu nunca quis, não. Me aguentei, o André mandou um pra mim o ano passado, tá ali se perdendo. Esse ano eu vim fazer um teste. Fui até ali, foi até a morte ali, mas tem a vida diferente. Vou testar um pedaço, umas horinhas de manhã, enquanto o menino não tava em casa, ele começaria a estudar, não pude mais. Ei, mas eu falo a verdade, a cor da bicha tá bonita, hein? Eu não acho que aguenta o bem só. Peraí, Hugo, vem cá. Se pega pinto, não morre com ele, não faço, não. O pega pinto? Sim, arrumação. O outro mata no retorno, pega pinto e ficou. O Ervão Sibila é mais forte. Não acho que é porque tem batata. E o bicho tá o pezão. Aí, pra você ver que não acaba com a terra, se não tinha acabado com esse mato, né, Hugo? Não acaba nada. Se não botar, a gente tá aí, cobra a palma. Não acha trabalhador mais pra limpar, a verdade é essa. Ninguém acha trabalhador pra limpar. Ela fecha ligeiro, não tem como cultivar. Agora aqui, é lixo, é mato, seco, é tudo que pegar aí pra dentro. Agora aqui, benção a Deus, isso foi tirado há pouco tempo. Não, foi, eu botei, faz o tempo. Não, a palma, a palma, tirado. É, faz com o tempo. Olha ali que eu quero voltar pra tirar o leite, vai pra isso aí. Como é que é, Hugo? Esse canto aqui eu dava de meia evaca. Quando eu cheguei aqui, não tinha empurrado nada. Tinha uma cerquinha aqui, eu dava de meia evaca por aqui. Aí, até hoje a palma morra ali. Eu já plantei uma, só que o mato toma conta. Aí, só tem um jeito de ela ficar viva ali. Ela acaba estando deitada. É uma casalha, mas é porque já faz tempo agora, ela fica agora seca. Agora eu plantei uma veidinha enterrada mesmo dentro do curral, morreu tudinho. Tem uma formiga, não é porque... Cozinhou dentro. É, eu não parou. Aí um cabra disse que tu tava, não foi? Morrendo de trabalhar, foi? Não, ele não mentiu não. Trabalhar pra viver, não viver pra trabalhar. Eles falaram, não foi? É, mas é o que eu disse. Que a gente quando expõe a vida, a gente tem que escutar tudo. E eu não tô chateado não, que ele não mentiu. É que tu vem sentindo que tu dá uma travada muito grande, né? Nunca parou, na verdade. Pode, não vem. Então esse mato, a gente vai matar, ó. Esse... É, o anil. Aqui eu já botei bem fraquinho, já ficou muita coisa vindo. Eu vim fazendo teste, lá eu botei mais. Aqui a rama morreu. Agora o capim não morreu. Só que aí tem a vantagem. Que o... Que o capim não ofende tanto, né? É. E lá que eu botei, já não morreu tudo. Tem que ir amantando um pouquinho, né? É, mas é o que mais a gente tem agora pela rama. A rama matou o bato dele. Vamos ver no final do ano como é que ela vai estar, né, Hugo? Aqui. A rama matou o bato dele. E aí, a rama matou o bato. O bato dele está vindo no senhor. Ô! Que ele vinha aí, que ele vai ter te colocando. Vou mostrar aquela aqui do corretor dentro do chão. Agora é o que eu estou dizendo, não é nem do mato não, prestar atenção na cor dela, aqui e a cor dela aqui, olha que aqui é mais clara, não tem mato, porque o mato tira os nutrientes, não vai ver um cara explicando uma vez, agora esse pé de troço aqui, pede pé pra cunha, aqui de primeira tinha muito, pé pra cunha, o chá é bom pra que o chá eu queria que tu mostrasse aquele que cortou a gente no chão, pra mostrar o irmão do Fabinho, que nós estávamos comentando com ele naquele dia, aqui o mato vem cobrindo tudo né, agora o que eu achei interessante é qual a cor dela lá, qual é a cor aqui, ó, é, esse aqui é como fosse lá na emia, aí esse canto aqui é o canto melhor que tem da terra, até uma vez um cara discutiu comigo, logo no começo que eu encerraram o ar, quando ficou num balde cheio, ficava espalhando, ó, aqui é bom porque é limpo, lá em cima é, em cima de uma serra, eu disse, eu inventei de dizer que eu estou devido, fui atravessado mesmo, não fico calado, fui dizer, mas lá, lá é uma coisa, lá seca mais rápido, aqui é a última a secar, né, a água vem descendo lentamente, aí ele achou ruim, tudo que vier, ele vem de lá pra cá, toda vida a palma lá é mais fraca e aqui é melhor, mas aí você vê que já fez diferença por causa do mato, né, é totalmente diferente da cor da bicha, a cor, eu estou contado de mirando a cor e lá já está soltando o olho, né, aqui não está, ó, essa está crescendo e fuso, tá, isso, pronto, o mato que aqui se prejudica muito, porque ele toma conta de tudo, ó, esse mato aqui, ele é ruim de arrancar, dentro de uma palma dessa, como é que você vai arrancar? É, é, porque aqui também não tem nem como andar, mas você chega num pé desse aqui, botando ele, ele já vai cuidar e morrer, esse mato, ele, ele assombra a palma, ela, fica toda mole, né, ele enrama demais, isso é uma praga, esse frio. Ó, gente, se puder plantar a palma, não perca tempo, não. Aqui, aqui onde vem a água do curral também, é, no caso quem cria vaca, cria ovelha, cria cabra, o bom é palma, aqui, olha só, viu, gente. Eu esqueci o nome do irmão de Fabinho, rapaz. Olha aí, irmão de Fabinho. Agora é bom você caçar uma brecha. Tu lembra aquele vídeo que nós fiz? Aquele vídeo que nós fiz? Que nós entramos pra dentro? Ela foi cortada dentro do chão. Olha aí, Fabinho. Mostra a tua mão aí. Cortada no chão. Cortada, ela saiu três fiações ali. Quer dizer, se eu for tirar outra vez, agora eu vou tirar daqui pra frente. Aí você três, quatro pés. Tem quatro aí. Tu lembra que nós entramos aqui e não passa mais, né? Faz muito tempo, não é? Não vai ter nem como botar o renino mais. Se não botar rápido o herbicida. Vem ou não? Se não botar rápido, não entra mais nem. Olha aqui, tipo cortada. Deixa eu mostrar aqui. Ela estufou pra fora, devido a ela crescendo. Se ela crescendo, ela estufando. Ela estufou pra fora. Mas olha, o troço de fiação que saiu aqui, de pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui. Sete, oito. Olha, oito. Se eu for tirar da bola, eu podia tirar aqui. Em vez de um pé, vai ter oito. No caso, tu deixar só um embaixo, né? No caso. É, deixando só um embaixo, ainda vai ficar oito fiaças. Oito pés pra produzir. E se deixar só as orelhinhas, aí é que produz também. Quase a mesma coisa, né? É. Mas tu vai tirar de novo? Não dá aqui pra lá. Não, a gente não chama pra cima não. Tem que tirar pra cima aí. Não, aí tem que deixar só a fã de baixo, né? Deixar essa aqui é que nasceu. Aí tem uma coisa. Aí é que... Porque quando ela sai, já vai criando raiz pra pegar aqui ao redor. Sim. Aí no caso... O que é dessa arrumação aqui? Rapaz... E aí quando tá fechado? E quando tu deixar só uma, quando vem, você tirar a estruma que vem mesmo, né? Pode. A diferença de... Mas dá pra ver, viu? Não dá o... Dá. O verdor me dá pra amar lá pra de cá. É, vê diferença. Às vezes a gente critica das coisas e... Assim, apesar que eu nunca critiquei, eu só não tinha coragem. Mas eu obriguei, e às vezes a gente coloca, faz uma coisa e depois vê o resultado, né? E gente Algum caminhoneiro Conhecido aí que tenha Como se passar ou de Trindade Por Bira, aquele meio de mundo O mais perto possível de De Pronto, esqueci da cidade Falei agora em Araripina Araripina, fica onde Araripina? É no final do Pernambuco Já na divisa com Ceará E Piauí Porque as vezes a pessoa Naquele dia tivesse falado, o menino daqui A gente ia trazer da porta, não sei pra mim, não tinha se perdido E o professor Raimundo Mandou as mil que tinha prometido O ano passado E eu perdi E ele vai mandar novamente Aí como tem um menino aqui Do Junco Que tem uma No Ceará, vai trazer pra mim agora daqui uns dias Aí eu tô pedindo aí Se alguém, o menino de lá quer me dar uma muda também O cara vai passar lá pra trazer, né? Se for perto, ele diz que entrega lá numa cidade vizinha que seja E ele entrega Pra trazer pra cá Pra chegar mais rápido, né? É É que no dia, cada um tem que comprar no canto mais perto de sua casa, né? Aí Eu não sei lá se ele interessa vender Eu também não peguei o telefone dele Mas aí tem onde Se eu procurar lá com o de Fabinho Que é ali no Rio Grande do Norte Em Jaçanã Vem de Porto E vão comprando o mais perto possível, né? O mais perto possível O mais perto possível Não importa se é o professor Raimundo Se é onde ele compra Na Bahia Na Bahia Ou se é no Ceará É Eu acho que o bom é que comprem, né? O professor Raimundo é 85 Acho que é Ceará 996 4 4 6 29 59 Raimundo Reis Que é do canal Dica dos Autotecnistas Pronto A gente pode anunciar lá Manda entregar aí Do jeito que o cara Acho que quiser E vou procurar do Fabinho E eu até vou Vou ajeitar pra comprar Os cabos atrás de comprar Eu vou até encomendar umas 500 mudas Da Bahia Aí de Ricardo Eu também vou botar o zap dele Que eu não tenho decorado não Agora se eu decorar Será bom Pelo menos no dele Mas também é um rebanho de gente Porque os cabos lá Que nem Ricardo e Sabinho Mas Dinha Meus vizinhos Não sabiam que eu vendia por anúncia Olha, o Fabinho é 849881377622 Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Já são não Eu vou lá com o Fabinho É outro rapaz que Cabo bom, viu gente? Cabo bom E tem por anúncia lá Eu comi as mangas dele tudinho Mas deixa pra lá Eu comi as mangas de Fabinho tudinho Eu vou mandar uma mulher pra sua mãe Estou descasqueando mangas E se o Ninha tivesse lá? Veja que o Ninha gosta de ser igual E manga, né? Olha, mostra aí O Ninha viu aqui Da raiz mesmo Eu disse isso a uma pessoa Essa noite Não, meu filho, não quebra não Eu disse a uma pessoa Essa noite Perguntei se ele já tinha visto isso Ela olhada a raiz Por isso que eu disse que essa palma Não tem pareia, não Só não planta quem não quer Só não tem ela quem não planta Quem não quer É Porque de todo jeito ela sai Você vê, pra mim tinha sido uma folha Que tinha caído Nem tinha ligado Foi, foi na tela da raiz mesmo Que a gente via com o boinho Mas não viu grande assim Mas não vi bastante já fazer isso E a Dona Quando faz isso aí Foi onde o boi cortou com o casco Aí ela olha A fuma parece pra beber É, então claro, né? Olha, você vê que lá é mais escuro Mas no celular é mais claro Vou ver se dá pra fazer uma foto ali Vou escolher uma foto Tá tudo primeira Pra chamar a atenção mesmo Valeu, obrigado E até a próxima Um abraço a todo mundo aí Que eu não vou citar nomes Porque muita gente, né? Muita gente pede Pra mandar até recado pra tu Mas é que a gente diz Não adianta mandar pra um E esquecer de outro, né? É verdade Se sintam todo mundo abraçado aí Todos merecem Obrigado aí E fico todo mundo com Deus Valeu Vamos ver a qualidade da palma Pra salver Como tá mimosa demais Bênis é Deus E eu tô adotado aqui Por Hugo, viu gente? Fui Se inscreva no canal E quando eu sempre puder Ele tá fazendo as listas pra mim Aí eu faço um vídeo No Junduol Agradeço as pessoas que comprou Aí Outras pessoas compram Agradeço lá no outro vídeo E assim vai E é 20 reais o bilhete E se quiser comprar mais borrego Eu tenho, viu? Sim Quem não tiver Quem mora longe E não tiver como levar o borrego Eu pago 1.500 no borrego Vocês podem ver Esse troço do pescoço Isso é uma dos cachorros Que vem e sangra eles ligeiro Aí eu coloco de dia Coloco direto Mas quando é de dia Os cachorros no roçado Vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas Aí Mata ligeiro demais Já perdi muito animal aqui Aí botando assim Eles vão Mordem, não gostam E vão pra casa Olha ele bem direitinho aí Aí Já vende um bocado de bilhete Aí todo vídeo que eu fizer Toda semana eu mudo Viu? Que eles aumentam muito rápido Aí vou colocando Os vídeos Viu dele? Aí dá cor de chocolate Quase Ficando assim Quase Puxando pra preto Dentro de leite E se inscreve no canal De J.A.R. Sertão e Cultura Aí você vai no canal dele Lá tem borrego grande Mal do que esse Menor De todo jeito Viu? Esse daqui vem de lá No canal dele Tem aqueles vídeos De Eduardo Coelho O filho do homem Que desenvolveu essa raça Aqui Viu? Lá em Dormentes Pernambuco Tá E se quiser mais Pra comprar Eu tenho Tá ali Esse preto é 1400 Bem novinho Esse aqui 1300 Esse tá vendido É da mesma idade Daquele ali Eles tem o mesmo tamanho Mais ou menos O mesmo peso A gente tem que amarrer ali Eles não saem de perto Um do outro não E aqui os outros pra vender Também Esse Primeiro aqui Que eu tô botando com o dedo 1300 Esse 1200 E aquele lá 1300 Meu zap é 99888681 Fala com o Dinho Universo E o código da Paraíba é 83 Tchau e obrigado Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like e compartilhe Viu? Fiquem todos com Jesus Cristo Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like e compartilhe Viu? Fiquem todos com Jesus Cristo E aí E aí E aí Amém.